Antes de mais nada, Mark, eu queria que você me contasse um pouco como tem sido esses últimos dias. O meu kibbutz, onde eu vivo, está a três quilômetros de Gaza. Há quantos anos você vive lá, Mark? Desde 1971. Esse kibbutz existe desde quando? Desde 1949. Desde 1949. Logo depois que foi criado o Estado de Israel. Logo depois que foi criado, é um kibbutz que não é grande. É um kibbutz que ainda é um kibbutz clássico, ou seja, que todos que trabalham no kibbutz, o salário vai para o kibbutz. E nós vivemos com um orçamento que é dado para cada membro. Eu te digo isso porque houve uma grande transformação nos kibbutzim. Muitos deles, a maioria, aliás, 80% dos kibbutzim foram privatizados. O meu kibbutz e alguns outros, 20% dos kibbutzim, ainda continuam kibbutzim clássicos. Ou seja, ele é baseado na premissa marxista, cada um a partir das suas possibilidades e cada um a partir das suas necessidades. Está escrito isso no programa de Gota de Karl Marx, que ele fala na sociedade comunista. Cada um dará a partir da sua capacidade e possibilidade e receberá a partir das suas necessidades. Esse é o kibbutz clássico. Como era o clima de vida, ali tão próximo de Gaza, quando você começou a morar lá e como ele ficou nos últimos anos? Olha, quando eu cheguei em Israel, em 1971, já dominávamos Gaza. Porque a Gaza foi conquistada, dominada em 1967, depois da Guerra dos Seis Dias. Ou seja, quando eu chego lá, como um jovem de 20 anos, Gaza é um território ocupado. Nós íamos para Gaza, geralmente nós viajávamos para Gaza para comprar frutos do mar. Se eu precisava consertar minha bicicleta, eu levava ela para Gaza, que era muito mais barato. O meu kibbutz estava a sete quilômetros da cidade de Gaza, três quilômetros da fronteira, sete quilômetros da cidade de Gaza. A gente podia ir tranquilamente. As coisas começaram a mudar a partir do fim dos anos 70. Em 1980, começou a surgir a OLP, a Organização de Liberação da Palestina, o Arafat. Começou a haver problemas bastante grandes de segurança. A gente parou de ir para Gaza. Já não podíamos entrar em Gaza tranquilamente. O exército de Israel ocupava Gaza. Mas a vida era normal, totalmente normal. Nunca tivemos problema. Mas, com o tempo, o movimento de liberação palestina foi crescendo. Em 2005, Israel se retirou de Gaza. Nós esperávamos que a OLP ia dominar, ia, digamos, tomar o poder. E íamos continuar o diálogo que começou com os acordos de Oslo. Mas, infelizmente, não foi assim. E o Hamas tomou o poder nas eleições. E, desde então, o Hamas, que é um movimento que não aceita, não reconhece Israel e não aceita o Estado de Israel, começou a esquentar a região. E nós chegamos até os dias de hoje. Na realidade, desde 2006, ou seja, quase 20 anos, digamos, 17 anos, o Hamas, que controla Gaza, de vez em quando dá tiros de mísseis. E, até essa última operação, nós já tínhamos acostumado a viver com esses mísseis. O que é incrível, é quase ilógico. Mas a gente vivia lá, cada casa tinha o seu quarto de segurança, havia o alarme, então, tínhamos algo como 15 segundos para correr naquele quarto, nos fechar, esperar cinco minutos ou dez minutos, e caía o míssel, então, podíamos voltar e continuar a nossa vida normal. teve quatro ou cinco operações desse tipo. Esse último caso foi totalmente uma nova etapa, porque até hoje nunca tínhamos vivido essa situação de que eles entram com centenas de soldados, ou seja, como se chama terrorista, enfim, cada um dá o nome que quer, com o único objetivo de matar gente, de matar e sequestrar. Foi o que aconteceu. A gente, depois de um dia de guerra, que foi o sábado 7 de outubro, temos 1.400 mortos, a maioria civis, velhos, crianças, mulheres, e 200 sequestrados, que também têm lá neném de nove meses, crianças de três, seis anos. É uma situação que a gente realmente não conhecia, nem imaginávamos. Enfim, essa é a situação hoje. Onde é que você estava quando começou esse ataque do dia 7? Eu estava, eu, minha mulher e dois netos fechados no quarto de segurança. Às seis e meia da manhã, tínhamos dois netos que tinham dormido na nossa casa, porque na noite anterior, no meu kibbutz, teve uma festa. Então, os pais nos pediram para sermos babysitter. E eles dormiam, um de quatro anos e meio, outro de um ano e meio. E, durante quatro horas, estivemos fechados neste quarto de segurança, porque havia, pelo telefone, recebíamos avisos que havia o perigo de palestinos dentro do kibbutz e a gente ouvia tiros. Então, era claro que não podíamos sair. Foi uma vivência muito pouco agradável, desagradável, com crianças que não entendiam o que acontecia. e que a única coisa que a gente dizia para eles é que eles tinham que ficar naquele quarto, que é um quarto pequeno, de dois metros e meio, sobre dois metros e meio. Eles estavam aí dentro, até que, às dez horas da manhã, recebemos a mensagem de que o perigo de palestinos dentro do kibbutz não existia, que a gente podia sair do quarto de segurança, mas continuar fechados na casa. A unidade de defesa interna do kibbutz, junto com os soldados, alguns soldados que estavam lá, conseguiram matar os palestinos que tentaram entrar no meu kibbutz. Infelizmente, essa sorte que tivemos, alguns kibbutz vizinhos não tiveram, e lá foi uma matança total. Mas que fique claro, o que aconteceu nas últimas duas semanas, e principalmente no sábado, não justifica nenhuma radicalização, porque entrar centenas de bárbaros, que eu não tenho outras palavras para usar, e matar crianças. Hoje eu tive um enterro de uma família com dois filhos, com quatro, dois conseguiram fugir, e dois foram assassinados ao lado dos pais. Eu digo sempre uma coisa, eu vivo aqui e continuarei a viver, e os palestinos vivem aqui e continuarão a viver. Temos que encontrar a maneira de alugar. Isso não poderá ser com os nossos messiânicos, e não poderá ser com os messiânicos palestinos. Essas duas partes não são possíveis negociadores ou partners. Acho que temos que buscar os moderados e temos que encontrar a maneira de dialogar, e vai ter uma necessidade de renúncias, como se diz, mutuais. Cada lado vai ter que participar. Mútuas. Mútuas. Nesse momento, nós temos 200 pessoas civis, a maioria, sequestrado na Palestina, não recebemos lista, não recebemos o ok para que a Cruz Vermelha possa visitá-los, e eles não nos dão nenhuma informação. Ou seja, uma maneira um pouco selvagem de se comportar. Não podemos esquecer isso. Agora, eu não sou ingênuo. Quando tudo que está acontecendo nesse momento em Gaza, a aviação que bombardeia, a marítima, a força marítima que bombardeia, tanques, às vezes, desentrando dentro dos territórios, é um problema. Sabe, eu sempre digo, a força não é fotogênica. Tem que saber isso. Eu sei disso. Depois que teve essa tragédia do sábado, desde então, o mundo vê Israel bombardeando Gaza. E isso não é fotogênico. Eu sei disso. Mas qual é a alternativa? Qual é a alternativa quem quebrou o acordo que estava existindo foi o Hamas, no dia 7 de outubro, o sábado. Agora, eu sei que isso acontece porque o lado israelense não estava disposto a dialogar. vamos ver o que vai acontecer quando terminar essa rodada. Porque essa é a sexta rodada de luta em Gaza. E, infelizmente, essa rodada vai ser muito mais violenta que as outras, porque a ferida que se fez no sábado é enorme. e mesmo um cara como eu, que pertenço aos movimentos pela paz, eu digo honestamente, eu vejo tudo isso com muita tristeza e com muito abalo. Eu posso entender o que você está sentindo, mas também posso te dizer, a gente não pode abrir mão de uma solução pacífica. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Isso, isso. Mas cada coisa tem o seu tempo. A solução do problema palestino é política. E por isso que eu nunca aceitei essa visão de pensar que o Hamas é melhor que a autoridade palestina. Não. O Hamas é um movimento radical, muçulmano, que tem um objetivo, é o grande Estado muçulmano. Ele diz, não, não, ele não é. O Hamas, ele é nacionalista. Esse último episódio prova que ele não é nacionalista. Ele é pan-islâmico. E com o pan-islamismo não temos solução possível. Como não tem possibilidade com o pan-judaísmo. O caminho vai ser longo, porque nesse momento a população em Israel fala de vingança. Temos que nos vingar. E eu acho que vingar não é um plano político. A vingança não é um plano político. No final das contas, somos todos seres humanos e muitas vezes as nossas tripas funcionam mais forte que a nossa cabeça. Espero que esse governo vai cair. Espero que o atual governo de Israel depois... Existem elementos racistas no nosso governo. Eu sei disso. Por isso, temos que resolver tudo. Mas não agora. Agora essa discussão não é possível. Temos que agora terminar esse episódio. Na minha opinião, temos que fazer tudo para levar ao enfraquecimento total do Hamas. Buscar um novo interlocutor. Eu queria agradecer você ter tomado tempo para conversar conosco abertamente, honestamente. Eu ter me permitido fazer algumas perguntas que não são muito fáceis de fazer nesse momento. Mas é como você disse, é o processo. E a gente tem que seguir adiante fazendo cada um fazendo a sua parte. Um abraço, Eloísa. Foi um prazer te conhecer. O que você disse? Legenda Adriana Zanotto